Diante do aumento pela procura de leitos no Complexo Hospitalar Gentil Filho, as unidades básicas de saúde se tornaram estratégicas na tentativa de enfrentar a contaminação da Covid-19 e diminuir a pressão pelos serviços hospitalares. A UBS é o primeiro lugar que a população deve procurar em casos de sintomas de síndromes gripais. Na verdade, na atenção primária, dentro do posto de saúde, os pacientes com sintomas leves devem se dirigir às unidades básicas de saúde. Quais são esses sintomas leves? Que é o sinal de Covid, como falta do paladar, do olfato, febre persistente, vômitos e diarreias. Para o coordenador, a unidade básica de saúde é que direciona o paciente dentro da rede de saúde. E na verdade, o posto de saúde direciona o usuário dentro da rede. Então, o posto de saúde vai dizer que esse usuário deve conseguir fazer o manejo dele aqui dentro do posto de saúde, dentro do seu domicílio, e esse usuário vai precisar de um aporte maior, ou da atenção especializada ou da atenção hospitalar. Além de ajudar a combater os sintomas que aparecem, os profissionais das unidades básicas de saúde também direcionam o paciente, caso seja necessário, para a testagem. Lembrando a população que a testagem tem um protocolo, existe um período que se deve fazer o exame, então tem que ser respeitado e é importante que o cidadão saiba o primeiro dia de sintomas que teve. Então, esse dado é muito importante para os profissionais, porque é através desse dado que a gente vai fazer as condutas. E principalmente, o melhor período para fazer o exame. E principalmente, o que é importante para fazer o exame.